O título da mensagem de hoje é Yoga, Prática Religiosa Oriental Disfarçada Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 Para os cansados Jesus convida Vinde a mim todos os que estáis cansados E oprimidos, e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Yoga deve ser uma palavra desconhecida Para a maioria dos nossos ouvintes Entretanto, existem pessoas que se dedicam A esse tipo de prática Em que ocasiões procuram essa prática religiosa? Com o estresse do dia a dia Muitas são as pessoas que procuram exercícios De relaxamento e meditação Afim de aliviar suas tensões E o método mais divulgado tem sido a Yoga Tal método, apesar de não ser vendido Como uma prática religiosa Mas como uma técnica de alívio mental e físico Nada mais é do que uma prática espiritualista Baseada em princípios do misticismo oriental Portanto, trata-se de algo que o cristão Deve evitar terminantemente Assim dizemos então em seguida Fique alerta, meu prezado irmão ouvinte Repetindo Yoga é uma prática que vem conquistando A sociedade brasileira Especialmente a classe dos famosos Que elogiam os benefícios da Yoga Para suas vidas Mas o que pouca gente sabe É que Yoga é mais do que um jeito exótico De se manter um corpo bonito Esse exercício tem suas raízes Como dissemos já no misticismo oriental E por isso seus princípios não são aceitos Ou aceitos pela Bíblia Ora, diz a Bíblia Não podemos seguir a dois senhores Há, havermos de amar a um e aborrecer ao outro Reciprocamente Palavra de Jesus No sermão do monte Qual é o disfarce da Yoga Yoga é uma prática religiosa disfarçada De exercício corporal Notadamente dos jovens De ambos os sexos Os que pensam que praticar Yoga Não afeta os princípios cristãos Alegam que tal prática não é espiritual ou religiosa Mas apenas exercício corporal Uma técnica de relaxamento Ler do engano Isso pode ser comprovado Com base tanto na história da Yoga Quanto em seu método e nos seus objetivos Não há uma modalidade de Yoga Mesmo as ditas menos religiosas Como a Yoga Como a Yoga Para hipertensos Para hipertensos Cardíaco Cardíacos e asmáticos A Yoga hormonal Para mulheres de menopausa E a Yoga para gestantes Não deve ser repudiada pelo cristão Já que todos são Yoga Então Todos usam técnica da rata Que é um método religioso Com metas religiosas Apesar de enfatizarem Que o propósito é apenas alcançar Benefícios corporais e mensais E qual deve ser o procedimento Do cristão verdadeiro O verdadeiro cristão foge Um cristão verdadeiro Não pode usar técnicas De religiões pagãs Para alcançar benefícios Corporais e mentais Há muitos exercícios físicos Para melhorar a circulação do sangue Perder as calorias E que não envolvem religião Além de serem comprovadamente Muito mais produtivos Do que a Yoga O que atrai Que atrai mesmo as pessoas A essa prática É a garantia de relaxamento Encontro consigo mesmo E por aí a fora Ora, o cristão não precisa usar técnicas Do paganismo religioso Para aliviar sua alma E alcançar equilíbrio interior A comunhão com Cristo Já produz isso Mateus 11, 28 a 30 Vinde a mim Todos que estais Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Os enganos da Yoga Os Yogues Nome dado aos praticantes da Yoga Fazem discípulos Usando os seguintes meios Para persuadir as pessoas Primeiro Dão ênfase À postura física Da Yoga Com um programa de exercícios Enquanto escondem A fundamentação espiritual E religiosa do Yoga Segundo Aproveitam da ignorância Das pessoas E do preconceito Ao cristianismo bíblico Terceiro Apresentam a Yoga Como algo que faz bem ao corpo A alma Ao mesmo tempo Então queremos dizer Que a Yoga Não tem nada a ver Com a palavra de Deus Muito pelo contrário Choca-se frontalmente com ela O verdadeiro alívio emocional Está em Cristo O que tem levado muitas pessoas A aderirem à Yoga São justamente os problemas emocionais E o estresse de nossos dias Nós servos de Deus Temos em Cristo A solução para nossos problemas emocionais O alívio perfeito Para as nossas almas Por isso não precisamos Buscar tais práticas E para concluir com o texto Que está no livro de 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Escute bem Essa declaração bíblica Lançando sobre ele Jesus Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Vou repetir Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós E aí E aí O que é isso?